Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta sexta-feira está no ar. Hoje, dia 3 de janeiro de 2020. Que bom ter a sua companhia em 2020. A gente espera ter aí todos os dias do ano. E aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e professor Lourenberg Alves. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lourenberg. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Olha, eu quero começar uma notícia de frente de hoje, desta sexta, falando da cadeira vaga de Selma Arruda. Ainda não está, né? Mas em breve estará. E essa eleição deve acontecer, pelo que a gente conversou, inclusive, com o diretor do TRE. Deve acontecer em abril, Lúcio? Março? Que ele falou mais ou menos, né? É, início de abril, né? Segundo ele, para o mês de março ainda não teria condições em função aí da exiguidade do tempo, né? Mas que deverá ocorrer no mês de abril. E só, isso só pode ser mudado se houver lá uma decisão que não é o que as pessoas acreditam que possa ocorrer, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o Senado marcou lá uma sessão no mês de fevereiro para que a senadora Cassada Selma Arruda se defenda junto aos colegas senadores, mas essa sessão aí não tem o poder, não é, de reverter o que foi aprovado lá pelo Tribunal Superior Eleitoral, até porque é o seguinte, decisão judicial tem que se cumprir, até pelo Senado. Isso mesmo, Lúcio. E nome o que não falta, né, professor, para essa vaga. Júlio Campos disse o seguinte, estou livre, leve, solto e preparado para disputar o Senado. O ex-governador Júlio Campos disse, está preparado para disputar a eleição suplementar que ocorrerá em Mato Grosso este ano, em decorrência da cassação da senadora Selma Arruda do Podemos. Campos disse estar costurando apoios para viabilizar a sua candidatura. Ele já se encontrou com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e com o deputado federal Emanuelzinho, e também com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilã Fraga. Com o prefeito, o apoio deve passar pela eleição municipal de 2020. Com o Fraga, que também é pré-candidato à vaga, Júlio ofereceu uma das duas suplências. Agora, como que vai apoiar o prefeito, sendo do DEM, e o governador já deixou claro de que não quer ali o nome dele ligado ao prefeito de Cuiabá, tanto que existe essa grande rixa entre os dois atualmente, e a gente sabe que quem vai escolher o candidato do DEM, Cuiabá, vai ser o governador Mauro Mendes. E aí, será que cabe esse apoio? Como? Lúcio, professor, eu queria entender. Olha, Nayara, o governador, todos nós sabemos, é a grande liderança do DEM no Estado, até pela sua figura e a sua representação dentro do partido. E, como ele é o governador, ele passa a ser a grande liderança, mas não se pode perder de vista o poder de articulação da família Campos, principalmente o peso de um senador da República. Agora, essa disputa ao Senado, eu tenho a impressão que terá um número maior do que teve em 2018 na disputa das duas vagas. Nós tivemos naquela oportunidade 11 candidatos, 11 ou 13 candidatos, às duas vagas do Senado. E agora, o número deve aumentar um pouco. Porém, a especulação ou as especulações em torno dessa disputa é muito grande. Eu já ouvi, por exemplo, dizer na imprensa, e li na imprensa a respeito, que o vice-governador Piveta será mesmo candidato ao Senado. E que já fez até um convite ao Cidinho. E, de acordo com essa mesma imprensa, o Cidinho confirmou que havia conversado com o vice-governador e já havia ventilado a ideia de ser o primeiro suplente da chapa do Piveta. Mas existe uma outra situação aí. O Saquete, quando falou-se na possível cassação da chapa da senadora Selma, o Saquete se manifestou que ele queria sair candidato ao Senado agora. Porém, existe uma conversa, pelo menos nos bastidores, entre o grupo liderado pelo próprio Blairo Maggi e o grupo liderado pelo Piveta, numa composição aí, e aí nesta composição poderia entrar o Saquete como segundo suplente do Piveta. Isso não tem nada certo. O que ocorre é que são especulações, muitas especulações em torno dessa vaga ao Senado. Por outro lado, e aí já complementando, houve uma conversa muito grande no finalzinho do ano passado que parlamentares estaduais poderiam vir para a disputa. E aí eu quero acrescentar um detalhe, que é bom que a gente sempre diga isso. Quando ocorreu uma eleição e o candidato eleito, há um acordo entre o candidato eleito e o conjunto do eleitorado que o elegeu. Esse acordo é tácito. Não foi passado no cartório, mas a meu juízo, ele tem que ser cumprido religiosamente pelo candidato eleito, Lúcio. Assim que ele toma o posse. Portanto, não importa se é vice-governador, se é vereador, se é deputado federal, se é deputado estadual, não importa. Você interrompe o seu mandato para o qual você foi eleito para uma outra disputa. Isso é descumprir esse acordo. Portanto, moralmente, não é correto por parte de nenhum candidato, principalmente aqueles eleitos em 2018. Sair para uma nova disputa é uma afronta à vontade do eleitor. E isso tem que ficar muito claro aí. Bom, vou fazer aqui também algumas observações sobre esse tema aí, a campanha para essa eleição suplementar ao Senado daqui a três, quatro meses, no mês de abril. Começando as observações aqui por Júlio Campos. Ele diz que está livre, leve, solto para ser candidato ao Senado. Aí ele coloca o seguinte, de que já conversou com os deputados estaduais Eduardo Botelho e Dilmar Dalbosco e que eles garantiram apoio à candidatura dele ao Senado. Até aí, surpresa nenhuma. Não é isso? Porque Eduardo Botelho e Dilmar Dalbosco, além de serem do DEM, pertencem há muito tempo ao grupo que é liderado pela família Campos. Aí, a Nayara citou aqui o apoio de Emanuelzinho. Não é isso? Do deputado federal Emanuelzinho. Também nenhuma novidade, porque tanto Emanuel Pinheiro, quanto o filho dele, o deputado Emanuelzinho, estão passando assim litros de mel na boca de Júlio e de Jaime Campos. E por quê, professor? Para ser uma espécie assim de contraponto, nesta queda de braço, com o governador Mauro Mendes. E aí, o senhor falava aí da pretensão do ex-deputado federal Adilton Saquete, que foi candidato ao Senado em 2018. A declaração dele aqui é a seguinte. Nós, do Republicanos, ele é lá do Republicanos, continuamos com a pretensão de ter um candidato ao Senado. Eu continuo sendo candidato, mas não posso ser candidato sozinho. O Piveta tem minha admiração, tem o meu respeito. Se ele for candidato, de fato, nós vamos discutir uma convergência, porque eu, diz Adilton Saquete, não vou bater de frente com ele. Alguma aliança, de alguma forma, nós vamos andar juntos, afirmou Saquete. Um outro aspecto é o seguinte. O governador Mauro Mendes vai dar uma resposta, não sei se inteira, mas pelo menos uma meia resposta para os irmãos Júlio e Jaime Campos. É difícil, hein? Difícil o apoio do governador Mauro Mendes à candidatura do ex-vice-governador, foi candidato ao Senado em 2018. Carlos Fábio, não vai ser fácil. Não vai ser fácil exatamente por essa postulação colocada pelo vice-governador Otaviano Piveta. E essa posição do governador Mauro Mendes, se for confirmada, de não apoiar Carlos Fábio, já é uma resposta positiva, principalmente lá a Júlio e a Jaime Campos. Jaime Campos não gostou nada, não gostou nada da postura de Carlos Fábio lá no finalzinho da campanha eleitoral. Ele entendeu o seguinte, que foi montada lá uma estratégia para prejudicá-lo, ele, Jaime Campos, na disputa para o Senado. E nessa questão aí do Otaviano Piveta, registrar aí uma coincidência que pode acabar ocorrendo. Não é isso? Lá em 2012, em 2012, quando Mauro Mendes foi candidato a prefeito de Cuiabá e acabou se elegendo, no início da administração dele em 2013, ele perdeu o vice, o deputado João Malheiros, que disse o seguinte, olha, eu vou renunciar porque eu vou prestar um serviço muito melhor a Cuiabá sendo deputado estadual. Conversa fiada. Ele acabou renunciando porque tinha lá pedido uma ou duas secretarias, secretarias de peso na administração Mauro Mendes e o pedido dele foi negado. E aí, se por acaso, nessa postulação de Otaviano Piveta, ele acabar tendo sucesso, Mauro Mendes ficaria sem vice novamente. E aí, o seguinte, um reflexo disso será a disputa pela futura mesa diretora da Assembleia. Porque se essas projeções, projeção não, essa especulação, por enquanto, vier a se confirmar, o presidente da Assembleia será o futuro vice-governador. No caso de acontecer aí, de repente, Piveta acabar sendo candidato, tiver sucesso na postulação dele, esse vai ser o quadro para o governador administrar. Que quadro, hein? É só uma pequena observação, já começando aquela primeira pergunta que você fez com a respeito do Neurilan Fraga. Lembra, se não me falha a memória, se não me falha a memória, o Neurilan Fraga pertence ao PSD, que é o mesmo partido do Carlos Fávaro. Dificilmente o PSD irá apresentar dois candidatos ao Senado. Então, o Neurilan Fraga tem uma tendência de abrir mão. Não se esquecendo, não se esquecendo de quem carrega, de quem carrega Neurilan Fraga a tiracolo é o senador, o Elton Fagundes. Exatamente. É isso? Alguém vai ter que sair, não é isso? Exatamente. Alguém vai ter que ceder, né? Alguém vai ter que ceder. Agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje, Lúcio, vamos começar com o seu. Meu destaque de hoje é uma denúncia aí do Ministério Público Estadual, dizendo o seguinte, que sindicato de empresas concentrou arrecadação de propina. E essa denúncia aí consta de que é uma ação por improbidade administrativa, movida contra mais de 20 pessoas físicas e jurídicas. E só para resumir aqui, o Ministério Público Estadual acusa o sindicato das empresas de transporte rodoviário de passageiros aqui de Mato Grosso de concentrar a arrecadação de propina para repassar a integrantes do governo Silval Barbosa em troca do não lançamento da licitação para o setor. Aquela famosa licitação que se arrastou aí por anos e anos. E aí fala o seguinte, que, e a propina teria sido alta, viu, professor Orenberg e Nayara. O Ministério Público pede devolução de um valor superior a 300 milhões de reais. Que roubalheira, hein, confirmando-se a denúncia aqui do MPF, não é? Sem dúvida. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar disso. Professor, e o seu? Nayara, nos últimos dias de dezembro do ano passado, o Datafolha fez uma série de pesquisas e uma delas falava exatamente sobre a opinião dos eleitores ou dos contribuintes com relação ao investimento ou na polícia ou na questão das questões sociais. E um dado interessante é que 57% dos entrevistados, cerca de 2.495 pessoas, 57% delas disseram que era muito melhor para que ocorresse um investimento na área social e 41% na área de segurança pública. Esse é o tema do meu comentário. Certo. E o diretor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso, o Cresce, ele participou ontem do Jornal do Meio Dia. Vamos conferir principais trechos desta entrevista. Falando do ano de 2020, eu acho que a grande pergunta para quem quer comprar ou quem quer vender, é um ano de compra ou um ano de venda? É um ano bom para quem vai vender ou um ano bom para quem vai comprar? Olha, eu posso afirmar que graças a Deus o sol voltou a brilhar no nosso mercado. Depois de um longo período de escassez, a partir de agora o mercado é bom para quem quer comprar, para quem quer vender, para quem quer comprar, para locação como investimento. Para ambos os casos, tudo vai ficar muito bom a partir de já. Pois é, eu falava dessas placas hoje que você percorre a cidade, tem aluga-se, 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 principalmente no comércio. E para esse setor? É, nós estamos saindo de uma depressão, que é muito pior do que uma crise. Então, o pessoal que trabalha com pequenos comércios, ou até com grandes comércios, nós vimos muitas empresas fechando, diminuindo, reduzindo o tamanho da planta. Então, com isso, aumentou a oferta de imóveis fechados. Mas agora, com a retomada da economia, o público, de modo geral, está confiante e, gradativamente, esses imóveis serão recolocados aí no mercado, porque as pessoas estão cada vez mais confiantes na nova economia e vão voltar a empreender. Falando de Mato Grosso, é um ano bom para quem vai alugar, por exemplo, para quem não vai comprar, ou então quem vai comprar um imóvel mais antigo? Eu falo isso porque a gente sabe que virou um ano e o ICMS mudou, os incentivos mudaram. E a construção civil vai ter um impacto aqui no Estado com um preço mais elevado. Isso vai impactar na venda dos novos imóveis? Olha, a gente ainda não tem, espera-se que sim. Inevitavelmente, os comerciantes repassam para a ponta, para os consumidores, esses reajustes. Ainda não temos uma noção prática de como isso vai acontecer, mas é esperado que sim, haja um aumento em virtude dessa carga tributária que aumentou. Qual que é a maior dica do Conselho para quem quer comprar e para quem quer vender? A principal e a dica de ouro é procure sempre um corretor de imóveis credenciado. Os corretores têm um comprometimento jurídico com o negócio. Então, ele vai cuidar, vai fazer você fazer um excelente negócio sempre. Vai te dar todas as garantias. Enfim, você não corre risco. Pois é, esse ponto que o senhor tocou é importante. Com certeza o Conselho trabalha também na fiscalização desses profissionais. Ainda existe muita gente sem o credenciamento? Infelizmente, ainda existe. A nossa profissão começa a chamar a atenção novamente por conta dos ganhos, que são plausíveis e possíveis. Porém, o professor Benedito Odário, nosso presidente, tem se empenhado muito em combater essa ilegalidade. Qual que é o risco dessa ilegalidade, presidente? O risco é a pessoa perder o dinheiro por conta de um negócio mal feito, sem nenhuma segurança jurídica. Como eu disse anteriormente, o corretor tem responsabilidade civil. Ao te auxiliar nisso, ele ganha para isso. Então, ele vai te proteger de eventuais ciladas, digamos assim. De golpes, principalmente. Garantia que você não tenha ao procurar um ilegal ou uma pessoa que não é corretor credenciado. Então, quando se procura o corretor, pode-se verificar no site do Conselho ou no próprio Conselho se ele está ali regularizado? Sim, no portal do Cresce, tem disponível para toda a população, para toda a sociedade. Basta entrar lá, colocar ou o nome ou o número do Cresce, vai ver se ele está legal, se ele é um corretor credenciado ou, eventualmente, alguém que tenha dificuldade com essas tecnologias. Basta telefonar, ligar lá no nosso Conselho, que todas as informações serão passadas. Certo. Vamos aqui a um giro de notícias no GD, no portal Gazeta Digital. Eu quero ir aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital. Vamos aqui à tela. Vamos à tela, falar desse acidente grave que aconteceu na Avenida dos Trabalhadores, hoje, chamada de Dante de Oliveira. Nos reunimos no velório de dois anjos, desabafou tia das crianças mortas num acidente. Sempre nos reunimos para comemorar o ano novo. Desta vez, nos reunimos para o velório de dois anjos, desabafa Maria Aparecida, tia de Bruno dos Santos, de 10 anos, e Brenda dos Santos, de 2 anos, que foram mortos durante o acidente no dia 31 de dezembro, na Avenida dos Trabalhadores. As câmeras de segurança flagraram o momento desse acidente e tudo indica, viu, Lúcio e o professor, que a caminhonete estava, sim, em alta velocidade. O acusado, o motorista, é o Wesley Patrick Vilas Boas, de 23 anos, e a família diz que tem dado um suporte. O que a gente tem, a gente acabou de ver as imagens ali, e o Wesley, que passou por audiência de custódia, e o juiz, a justiça, determinou que ele continuasse preso. E eu tive, a gente, pode falar. E o ano, o ano terminou assim, né? No dia 31, né? Com essas imagens aí, não são só chocantes, né? São apavorantes, né? São assustadoras, né? A violência do atropelamento, olha lá, olha lá. As pessoas são atingidas e arremessadas para cima. Quer dizer, uma mulher, duas crianças, uma de 10 e uma de 2 anos de idade, foi isso? Isso, uma de 10 e uma de 3. E aí, na audiência de custódia, a justiça lá decidiu por manter a prisão do motorista dessa caminhonete. Quer dizer, em 2019, terminou assim, não é isso? E aí começou, e aí começou 2020, com uma outra notícia também terrível, hein? Terrível. O caso de, só abrindo um parênteses aqui, né, era o caso acontecido lá em Varza Grande. Uma menina, menina, né? De 13 anos de idade, uma adolescente. A denúncia aí é de que foi estuprada por seis homens numa festa. Pois é. Violência contra a mulher, né, Lúcio? No caso, contra a criança, adolescente. É, contra a criança, contra o adolescente, contra a mulher, né? E a gente se depara com esse tipo de situação, e o que chegou muito a manifestação no programa Tribuna, lá na Rádio Vila Real, e também no Jornal do Meio Dia, que a população já não acredita mais no judiciário. O que ficou claro é que a família realmente, e o motorista, tem um poder aquisitivo alto, e a população cobra justiça, e que neste caso a justiça não seja cega. E eu lembrei de um destaque seu, professor. Eu não lembro direito os números, mas o senhor trouxe uma vez como destaque que a população, a maioria da população no Brasil, não acredita nem na classe política e nem no judiciário. Que triste a gente morar num país que parece que não existe lei, parece que é terra de ninguém, e a população enxerga desse jeito. Só que a justiça e a política andam juntas, né? Porque só os políticos podem reformular as leis. De fato, Nayara, essa é uma discussão que nunca deveria ser terminada, mas sempre levada em consideração os números da violência no trânsito. Os números da violência no trânsito são, no mínimo, assustadores e preocupantes a todos nós. não apenas ao grupo de políticos, não, mas o conjunto da sociedade. Se nós observarmos bem, o vídeo deixa com muita clareza que houve-se uma violência fora do que deveria ser utilizada. O impacto... O Lúcio foi muito feliz. O impacto do carro, do automóvel, naquela senhora e naquelas duas crianças, o jogaram para fora. E foram arremessadas para o ar. A imagem é bem clara. Não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Exatamente. Então, se o carro fosse com uma velocidade muito pequena, jamais faria, voaria aquelas pessoas. Por outro lado, também nós não podemos perder de vista nunca, em nenhuma hipótese. Aí o vídeo. A gente pode perceber também, professor, desculpa te cortar, vamos voltar mais uma vez a esse vídeo, a diferença de velocidade do Fiat Uno, que está atrás, para a caminhonete. Existe uma diferença ali. Lógico que a gente não tem os dados de quanto por hora estava cada um, mas existe uma diferença de velocidade. O que fica claro também é que a caminhonete fez a ultrapassagem no Fiat Uno. Estava ali indo para uma outra pista. Exatamente. E mais um, só para contribuir com a cena aí, a caminhonete atropelou a mãe e os dois filhos, só que o seguinte, só que esse carro que você se referiu, que estava em uma velocidade menor do que a caminhonete, ele acabou não colidindo com a caminhonete. Não, porque estava devagar. Não, pois é. Não digo, não vou dizer que estivesse devagar, mas em uma velocidade bem menor do que a caminhonete. Senão ele não ia conseguir frear. Ele não ia conseguir, ele ia bater na caminhonete ou então ia pelo menos passar aí em cima da vítima e não aconteceu isso. Ele conseguiu frear a tempo, bem observado, ainda não tinha feito a leitura, mas bem observado isso que o Lúcio disse. Talvez o Fiat Uno estivesse sim na velocidade permitida. É, porque se ele estivesse em uma velocidade maior do que ele estava, ele teria um grau aí de dificuldade maior aí para essa frenagem, né? Porque, lógico, ele teve que frear o carro, né? Teve que frear para acabar não colidindo lá com o carro da frente. Tudo bem, a caminhonete tentou jogar para a esquerda, né? E ele estava na pista ali do centro da avenida, né? Tem que considerar isso também, mas se estivesse em uma velocidade mais alta, não teria tempo de tomar essa providência aí, de frear, de reduzir a velocidade, né? Para não deixar ainda, não tornar o acidente mais grave do que ele já foi. Olha, e temos mais informações direto do GD. A tia falou o seguinte, que a Cleide, dos Santos, de 48 anos, que é a mãe dessas crianças, continua internada. Ela falou o seguinte, Ninguém sai de casa pensando que vai matar alguém. Ele estava errado em estar em alta velocidade falando ao telefone, mas muito do que dizem não é verdade. Não estou defendendo ele. Estou dando a César o que é de César. A família pagou todo o funerável a pagar o hospital particular para a internação da minha cunhada, na verdade, a cunhada, tá? Só corrigindo. Segundo ela, a expectativa é que Cleide fique pelo menos um ano sem andar. Ela quebrou a bacia e outras partes do corpo. o estado dela é grave e foi primeiramente levada para o Hospital Municipal de Cuiabá, agora deve ser transferida para uma unidade privada. Outro ponto que a mulher esclarece é quanto à culpa da cunhada, porque se levantou a questão da faixa de pedestre. Vocês viram nas imagens que tinha uma faixa um pouco mais abaixo. E ela falou o seguinte, ela é casada com meu irmão há 15 anos, é evangélica, não bebe uma pessoa boa e uma mãe boa. ela jamais faria alguma coisa para colocar a vida das crianças em perigo. E com certeza, uma mãe jamais faria isso. Aconteceu, foi uma fatalidade que sirva de alerta também para que as pessoas respeitem as faixas, respeitem o excesso de velocidade e uma fiscalização mais dura. Porque quando a gente fala de radar, de fiscalização, de amarelinho, o que mais tem é gente para falar mal. olha, mas é uma indústria da multa, mas só tem conscientização, a população só se conscientiza, Lúcio, professor, quando dói no bolso. Não adianta. Se tivesse ali um redutor de velocidade, será que isso aconteceria? Teria a população chiando, mas será que aconteceria? Maiara, olha, os números da violência no trânsito são assustadores, amigos. Nós precisamos, com urgência, de ter maior... O trânsito mata mais que guerra. Exatamente. Nós precisamos ter maior rigorosidade na punição dos culpados. No ano que passou, quantas pessoas foram atropeladas em Cuiabá? Nós tivemos aquele gari que estava em serviço e foi atropelado e... Teve o verde doerro também. atropelou, ficou tranquila, sem sofrer nenhuma punição. Teve aquele, aquela outra rapaz... O verdureiro. O verdureiro. Teve o verdureiro. Também, da mesma maneira. Teve o caso da boate lá da Vale. Três pessoas atropeladas. Das quais duas morreram, né? Duas morreram. Então, quer dizer, os números são muito, mas muito assustadores, amigos. É preciso que haja, de fato, uma punição aos culpados. Não se pode, em nenhum momento na era, passar a mão na cabeça do motorista infrator, do motorista criminoso. É claro que ele não saiu de casa para matar alguém, mas o ato é um ato criminoso e, portanto, deva ser, de fato, punido. Por outro lado, aquela outra questão que é muito, que também é muito séria na violência contra a mulher. Nós continuamos sendo um país que não trata da forma como deveria tratar ou punir a violência, os culpados, os autores da violência contra a mulher. é muito grave. E nessa questão do trânsito aí, tem até uma discussão, um debate entre os próprios juristas. A pessoa que assume o risco, ela assume o risco de provocar algum tipo de acidente quando essa possibilidade se confirma. Nesse caso que nós acabamos de assistir aqui agora. se der, eu vou pedir para colocar a imagem de novo aí. Essa imagem do atropelamento. Vamos pedir para a Neila, nossa editora. A Nayara acabou de citar aqui o seguinte, de que, de que, a Nayara acabou de citar de que ele estava, pelos testemunhos, pelos depoimentos, pelas informações aí da investigação, de que ele estava em alta velocidade e ao telefone. E ao celular. É isso? Segundo relatos da cunhada, né? Da cunhada da vítima. Aí, o questionamento que se coloca é o seguinte, aí o que eu digo, é uma discussão até de juristas. Esse daí, é um crime doloso ou culposo? Uma boa pergunta, Lúcio. Não é? No caso dolo, que ele teve a intenção de matar. Não, eu digo o seguinte, é porque a pessoa assumiu o risco, né? É, o risco. Assumiu o risco de provocar um tipo de acidente, né? Confirmando-se aí o que a cunhada da mulher lá que foi atropelada, que perdeu os dois filhos, confirmando-se o que a cunhada falou, alta velocidade e ao celular. E aí? É culposo ou é doloso? É. Que a diferença aí está na pena que a pessoa vai ter que cumprir depois. Que o dolo é muito mais severo. Sim, sim. Mas o juiz agiu de forma correta quando o manteve na prisão, pelo menos por hora, né? Vamos ao nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com A Notícia de Frente. Não saia daí. Voltamos com A Notícia de Frente. O diretor do... Perdão, vamos aqui. Voltamos com A Notícia de Frente. Vamos primeiro com os cúmplices, né, Lúcio? Eu já queria chamar a matéria, mas claro que a gente vai falar de você, nosso querido telespectador que nos ajuda a fazer a Notícia de Frente, nossos parceiros. Lúcio, conta aí pra gente. Vamos lá, Nayara. Raimundo Cardoso, o Zenildo do Residencial São Carlos, o Sebastião lá do Dr. Fábio, o Walter do Residencial Dom Bosco, o Wagner do Bosque da Saúde, o Ziel do Tijucal, Beto Souza do Parque das Estações, de Várzea Grande, Mônica do CPA1, Alinor Martins do Distrito da Guia, o João de Rondonópolis, o Zé Carlos, um fã incondicional aqui do Notícia de Frente, que é lá do Renascer, o Marcelo da Cruz do Pedro 90, e o Sérgio de Jesus. Um abraço, então, professor. Temos algumas mensagens, tem muita mensagem, né? E mensagem de ano novo também, que a gente recebe bem, então por isso a gente dá uma mensagem geral, feliz ano novo pra você, viu? Tem mensagem? Mais mensagem aí? Era mais ou menos nesse sentido. Pessoal desejando ano novo e que seja um ano novo maravilhoso, né? E não dessa forma que a gente já começou com essas histórias tristes. Vamos seguir então? A rede de postos de combustível Aldo, que pertence ao presidente do Sindicato do Comércio, varejista e derivados do petróleo em Mato Grosso, o Sindipetróleo, Aldo Locatelli, decidiu não vender mais etanol em Mato Grosso. E tem até faixa, viu? Explicando o motivo. O repórter Oliveira, perdão, o repórter José Porto traz as informações. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com a audiência em casa aqui na Notícia de Frente, pois é, a semana começou aí o ano, né? Com uma espécie de protesto de um dos principais grupos de distribuição, o comércio varejista de combustíveis em Mato Grosso, o Grupo Aldo. O que chama atenção é que esse grupo pertence ao empresário Aldo Locatelli, que é o presidente do Sindipetróleo, o sindicato que reúne os empresários, distribuidores, comerciantes de petróleo e também de gás natural. A alegação do grupo empresarial é de que o governo, pela alta carga tributária, acabou inviabilizando o comércio de etanol, que é vendido nos postos da rede desse grupo empresarial. Há poucos dias, o consumidor vem pagando uma diferença bastante substancial do que era o etanol mais barato do país e agora foi equiparado com várias outras capitais, onde o preço subiu mais de 30 centavos por litro. O que o governo anunciou é que o aumento dessa carga tributária no etanol seria de no máximo 4%, mas o cálculo acabou chegando nesse aumento da carga de 10,5% para 12,5%, ou seja, o aumento da líquida em 2%. Mas o grupo empresarial alegou que isso inviabiliza, porque lá na ponta as usinas aumentaram o preço do combustível, do etanol, que isso é repassado para as distribuidoras e chega até a bomba. Nos cálculos da Cefaz do governo, esse impacto seria de no máximo 5 centavos por litro e não em mais de 33, ou 30 centavos como vem sendo praticado. Mas o grupo empresarial acabou distribuindo várias informações, notas e também colocou faixas e impostos do grupo empresarial para alegar que não vale a pena continuar vendendo o etanol, porque a carga tributária, ou seja, a cobrança do imposto a mais pelo governo, inviabiliza o comércio do etanol. O Cid Petróleo chegou a emitir uma nota esclarecendo que essa atitude, essa ação, ela é direta, ligada ao grupo empresarial do empresário Alto Locatelli, que não diretamente do sindicato. Mas o sindicato, de alguma maneira, apoia esse tipo de ação, colocando que não deixa de ser um protesto também do grupo empresarial, devido ao impacto da alta carga tributária do ICMS cobrado sobre o etanol. Por enquanto, há uma expectativa no mercado, se outros empresários fariam esse protesto, também outros grupos que distribuem etanol nos postos de combustíveis, haja visto que o empresário Alto Locatelli é uma liderança desse setor e muito tradicional em Mato Grosso. Há uma expectativa quanto a isso. E se também, por outro lado, pode haver um enfrentamento em relação às políticas tributárias do governo do Estado, que, só ressaltando, a partir de agora, de janeiro de 2020, começa a valer aquele pacote que foi aprovado pelo governo Mauro Mendes lá atrás, do início da gestão dele, em 2019, quando passou pela Assembleia. Houveram vários acordos, redução de incentivos e também uma certa equiparação de tarifas e alíquotas do ICMS em alguns setores. Um deles é o do etanol. Os empresários estão chiando e, no caso do grupo Aldo Locatelli, fazendo um protesto em não vender o combustível que é muito utilizado em Mato Grosso, o etanol. Vamos ver até onde vai essa história e, se de alguma maneira, isso também se transforma em um movimento da categoria, porque o dono do grupo empresarial é também o presidente do SIN de Petróleo. Com as imagens do Edilson Paulo, José Porto para a notícia de frente. Obrigada, Porto. E será que outros setores não aderiam ao protesto? Bom, Nayara, isso daí diz respeito ao setor de combustíveis. Mais um incentivo... Agora, a gritaria, a gritaria, a chiadeira no comércio é muito, mas muito grande em função dessas novas regras do ICMS. Nós já noticiamos aqui nos últimos dias os representantes das entidades ligadas ao comércio falando no impacto, no impacto que essas novas regras vão ter no preço final ao consumidor. A informação é que tem produtos aí que terão reajuste de 10, 15, 18. Já foi divulgado também que no setor de medicamentos o impacto seria superior a 35%. Já li também alguma coisa sobre uma preocupação do governo. do governo. Olha, o Ministério Público tem que investigar. Aí o seguinte, será que vai ser uma guerra agora no início do ano em função dessas novas regras? A preocupação minha é o seguinte, é lá com o consumidor, o que é que ele vai pagar no produto que ele precisar consumir. Porque o impacto aí de 10, 15, 20, 25%, eu não acredito que isso se limite aí a uma pressão do setor comercial. Eu acho que foi de repente aí, de repente não, o melhor caminho talvez fosse aí todo mundo se sentar, os representantes do comércio, o governo do Estado, apesar dessas novas regras já terem sido aprovadas lá no ano passado, nunca é tarde para tentar se dialogar. agora o empresário Aldo Locatelli que colocou faixa lá na frente dos postos dizendo que não vai vender etanol porque o governo é culpado disso, o governo que está impedindo a venda de etanol, todos conhecem o empresário Aldo Locatelli. Ele é um homem verdadeiro, honesto, fala o que pensa, não tem trava na língua. Mas é preciso lembrar o seguinte, lembrar o seguinte, nas empresas de Aldo Locatelli o foco não é etanol nem gasolina. O foco de Aldo Locatelli é o óleo diesel. A rede Locatelli é uma das maiores revendedoras de óleo diesel no país. Então é preciso ficar claro isso também. Mas ninguém vai colocar uma faixa na frente do posto dizendo que não vai vender etanol e que a culpa é do governo se não estiver acontecendo nada. Ninguém entra numa briga sem ter motivos para isso. Agora, essa questão do reajuste nos preços em função das novas regras do ICMS me parece uma realidade. Pelas reclamações, pelos protestos que todo setor comercial vem fazendo. E aí o seguinte, o comerciante pode vender menos porque o produto dele vai ficar mais caro. Mas quem vai pagar a conta no final das contas é o consumidor porque a taxação maior do ICMS vai para o preço final do produto e quem paga é o consumidor. História em cima dele. Ou seja, sempre do lado mais fraco. É isso mesmo, Lúcio, sempre do lado mais fraco. Vamos então para o seu destaque, professor? Nayara, Lúcio e amigo telespectador, quase no finalzinho do mês de dezembro do ano passado, o Datafolha publicou uma pesquisa longa que os dias feitos os dias contemplados por essa pesquisa foi no dia 5 e 6 de dezembro e que foi publicada no final do mês de dezembro. Ela entrevistou 2.949 pessoas e ela também entrevistou fez essa entrevista levando em consideração qual é o índice percentual de aprovação tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal e do governo. Mas trouxe uma outra parte da pesquisa e é exatamente o tema do meu comentário é exatamente essa onde trazia onde provocava uma reflexão do conjunto de entrevistado dele dizendo o seguinte o que deve ser investido é na segurança pública ou na questão social dos entrevistados 57% deles acreditam que o governo deve investir mais em áreas sociais que em segurança pública e destes entrevistados 41% dizem ao contrário que tem que ser investido mais e mais na segurança pública nós não podemos perder de vista e aí a matéria traz é rica neste aspecto que o combate da violência o combate da violência requer investimentos na criação de empregos e na melhoria da educação nesta linha ou nesse grupo de entrevistados e aí para chamar a atenção do nosso telespectador aquele número de pessoas da faixa etária de 16 a 24 anos 61% delas ou deles defendem que deve ser investido mais na questão social do que na segurança ao passo que 36% apenas na segurança já na faixa etária de 25 a 34 anos dizem que 64% no social e 35% na segurança pública na faixa de 35 anos a 44 anos 57% no social e 42% na segurança pública na faixa de 45 a 59 anos 57% no social e 42% na segurança na segurança pública veja amigos nessas faixas todas o índice percentual maior é numa cobrança de investimento nas questões sociais porém de 60 anos ou mais 47% no social e 49% na segurança pública portanto há aí um certo equilíbrio quando se diz respeito de 60 anos para frente mas o mais importante aí já acrescentando não se pode perder de vista em nenhum momento mas nenhum momento mesmo é simplesmente atender as reivindicações da segurança pública e investir maciçamento na segurança pública deixando de lado a questão social deixando de lado a produção a produção a promoção de empregos deixando de lado a educação enfim não se pode perder de vista desses dois lados porque os dois os dois permitem que nós tenhamos a clareza de ter menos violência se atendermos de fato a questão social e ao mesmo tempo a segurança pública a polícia deve ser sempre ter investimentos caso contrário ela não terá estrutura suficiente para combater o crime por outro lado nós só diminuiremos o número de crimes com investimento na área social na área da educação não basta tão somente por exemplo dar mais rigorosidade à lei aliás o Brasil talvez seja um dos países mais que tem mais é mais contemplada com leis nós temos leis para tudo a questão maior é a aplicabilidade desta lei é a questão da punição de fato mas eu volto a insistir os dois lados são importantíssimos no combate à violência o investimento à educação o investimento à saúde investimento ao social e também o investimento principalmente a questão da inteligência da polícia o senhor diz aí o seguinte pela pesquisa a população se divide um pouco não é? uma parte quer que invista mais no social a outra parte quer que invista mais na segurança que acaba sendo social também não é isso? mas tem uma uma divisão aí né? da prioridade que um de um que diferem né? de um grupo para o outro da população mas tem uma turma aí professor que não quer saber de segurança que não quer saber de investimento no social coisa nenhuma tem um grupinho eles costumam despachar lá no na câmara dos deputados eles querem que se invista no fundo eleitoral com dinheiro público dois bilhões de reais e aí agora o seguinte o presidente Jair Bolsonaro fala o seguinte olha nós temos que preparar a opinião pública e aqui a informação é a seguinte de que o presidente Bolsonaro antes de decidir sobre um eventual veto ou não ao fundo eleitoral aprovado pelo congresso nacional é preciso preparar a opinião pública para uma decisão que será tomada de forma a respeitar o que está previsto na constituição em especial no artigo 85 que aponta os atos presidenciais que podem ser classificados como crime de responsabilidade e aí só relembrando aqui o congresso aprovou lá no orçamento para 2020 a previsão de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral um reajuste aí de pelo menos 20% não é? é por quê? porque ele era de 1.700 bilhões não é isso? aproximadamente 20% estou dando o percentual por causa de uma outra informação o texto seguiu então para análise do presidente o veto ou a sanção é uma obediência a lei se você ler o artigo 85 da constituição quem está dizendo isso é o presidente Bolsonaro vai ver que se não respeitar a lei estou em curso de crime de responsabilidade o que eu posso dizer é isso a conclusão agora é de vocês porque é o seguinte temos de preparar a opinião pública caso contrário vocês da mídia me massacram arrebentam comigo disse ontem o presidente Jair Bolsonaro agora como presidente ele pode vetar não pode? só que aí vai arrumar uma confusão do tamanho do que? de Brasília não é? com os senhores políticos que querem dinheiro público dinheiro público dois bilhões de reais de fundo eleitoral para fazer promessa mentirosa que não será cumprida e aí o seguinte aí eles se elegem com dinheiro público aí uma parte deles vai lá para Brasília ou nos estados para continuar enfiando a mão nos cofres públicos tudo bem tem exceção? tem tem político que é decente que é honesto mas é minoria não é? é minoria a maior parte deles age dessa forma se elegem se elegem olhando para os próprios interesses pessoais empresariais partidários cada um cuidando do seu terreno e aí eles vão fazer isso com dinheiro público com 2 bilhões de reais aí do outro lado tem essa discussão e aí vamos investir no social ou na segurança? não vamos investir no fundo eleitoral de 2 bilhões de reais que teve um reajuste de quase 20% e aí o salário mínimo subiu de 998 para 1.039 o senhor é bom de matemática? deu 20% aqui? não, né? de forma nenhuma para dar 20% teria que ir para 1.200 reais não é isso? lógico, né? lógico o o trabalhador que ganha salário mínimo ele nunca vai chegar nem perto desse fundo eleitoral do dinheiro público que eles usam para contar mentira primeiro e para roubar depois só uma pequena observação que é necessário o Lúcio nos provoca e é bom essa reflexão até para ajudar o amigo telespectador no primeiro momento amigos o presidente da república está certo quando você quando o presidente da república agride uma lei agride uma lei ele corre o risco claro e evidente de cometer crime de responsabilidade nesse aspecto ele está corretíssimo porém ainda não existe a lei portanto não há o perigo de cometer crime de responsabilidade por outro lado amigos o congressional sobretudo na câmara federal e ali o centrão principalmente ajudado pelo PT pelo MDB pelo PSDB e pelo PSL que são partidos que tem a maior fatia do bolo tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral advogou a ideia de elevar para a campanha deste ano de 2020 até 3,5 bilhões Lúcio aí a esquerda e a direita concordam né não se matam lá na rede social nisso daí elas concordam né exatamente ou não briga com o outro não elevar o fundo para 3,5 bilhões e depois eles perceberam que ao elevar para 3,5 bilhões o presidente da república poderia vetar e para evitar o veto do presidente da república eles baixaram para 2 bilhões e agora para finalizar esses 2 bilhões não foram ideias do congresso nacional amigos quando o presidente da república mandou o orçamento de 2020 já mandou o valor de 2 bilhões de reais para o fundo partidário portanto a ideia do governo e não do congresso aliás aliás professor passava dos 2 bilhões passava dos 2 bilhões era próximo de 2 bilhões e 500 milhões aí falaram não foi um erro é um erro material não é nem financeiro é material vamos então para mais um intervalo na volta a gente continua com a notícia de frente voltamos com a notícia de frente vamos aqui para mais um giro de notícias no GD no portal Gazeta Digital falar de um estabelecimento comercial aqui em Cuiabá favo de mel clientes relatam vômito e diarreia após comerem em churrascaria na última semana cinco pessoas publicaram reclamações nas redes sociais afirmando que passaram mal após comerem na churrascaria favo de mel além de posters ou posts outras centenas de pessoas comentaram alegando que também tiveram vômito e diarreia o ex-secretário de turismo Luiz Carlos Nigro também havia comentado que sua família passou mal depois de frequentar o local às vésperas de Natal já a churrascaria que pertence ao cantor sertanejo Marrone que canta junto com Bruno que foi inaugurada agora em agosto do ano passado disse que disse que as pessoas estão procurando que estão procurando estabelecimento relatando o problema de saúde estão recebendo amparo aí falou o seguinte nós ainda não descobrimos se havia algo inadequado não encontramos nada e a vigilância também não queremos muito descobrir o que aconteceu disse aí explicou o local bom e parece que veio um supervisor de Goiânia porque tem a mesma churrascaria em Goiânia que já foi interjetada em 2016 por irregularidades comida estragada e baratas no local olha são relatos aí de várias pessoas que teriam passado mal depois de terem frequentado o restaurante Favo de Mel e o problema aí os sintomas são terríveis diarreia e vômito e vômito e vômito e forte e forte e aí o seguinte já pensou a picanha no preço que está professor ainda passar mal ainda passar mal mas eu achei interessante foi uma observação aqui de um site aqui de Cuiabá dando a informação aqui de uma representante desse restaurante em resposta aos veículos de imprensa da capital a churrascaria teria dito que o local passou por uma fiscalização feita pela vigilância sanitária e que nesta nada de errado foi encontrado inclusive está no GD esse supervisor Evandro de Oliveira falando isso e aí tem uma outra informação é para essa aqui que eu chamo a atenção a colaboradora do estabelecimento disse ainda que este é abre aspas um surto que acontece na cidade fecha aspas e que todos os funcionários do restaurante almoçam e jantam lá e que se o problema fosse no estabelecimento todos estariam passando mal agora o que é que explica aí tantas reclamações de tantos clientes que passaram pelo mesmo local no caso aqui do empresário Luiz Carlos Negro ele foi com a família dele toda e todos passaram mal ninguém tinha o problema e aí o seguinte aí todo mundo passou mal quer dizer várias pessoas que estavam com ele teriam passado mal logo após a refeição será que tudo isso é coincidência quer dizer a vigilância sanitária precisa investigar e muito bem o problema não é o que o restaurante informa aqui que teve lá foi feito uma fiscalização da vigilância sanitária e que não encontrou nada de errado pode não ter encontrado nada de errado hoje mas amanhã de repente tem coisa errada não é isso principalmente se a visita da vigilância sanitária for pré-agendada não é isso dá tempo de preparar não é pois é o local que vai ser historiado não é isso então o restaurante aqui precisa se explicar e se explicar muito bem e precisa convencer convencer os clientes que costumam frequentar essa churrascaria porque senão vai ser difícil as pessoas voltarem lá com esse argumento aí de que é um problema da cidade com o surto que ocorreu é difícil convencer se fosse apenas um cliente Nayara apenas um cliente que tivesse o problema talvez não seria culpa da churrascaria mas nesse caso aí foi todo um grupo de clientes portanto é muito mas muito complicado e precisa de fato uma fiscalização aí e o seguinte isso ocorreu aí de acordo com as informações entre entre o 25 de dezembro o Natal e o 1º de janeiro é o ano novo aí o seguinte criaram até um grupo lá no facebook não é aonde não irem em Cuiabá né e aí o restaurante favo de mel foi citado né pelas denúncias que foram feitas aqui pelos clientes que foram lá para saborear a picanha e tiveram uma surpresa desagradável segundo eles mesmos denunciaram nossa quero nem pensar que passar mal dessa forma Lúcio vamos para o seu destaque vamos lá o meu destaque de hoje é uma denúncia aí do ministério público dizendo o seguinte que sindicato de empresas concentrou a arrecadação de propina o ministério público estadual está acusando o Cetromat que é o sindicato das empresas do transporte rodoviário de passageiros do estado de Mato Grosso de concentrar a arrecadação de propina para repassar olha só para quem para integrantes do governo Silvão Barbosa em troca do não lançamento de uma licitação para o setor é a licitação lá do transporte intermunicipal que se arrasta há anos e anos aqui em Mato Grosso e agora não foi feita uma licitação definitiva foi feita uma licitação emergencial e aí a informação consta na ação de improbidade administrativa movida contra 22 pessoas físicas e jurídicas por danos causados ao estado e aos consumidores em razão do atraso no processo licitatório cuja realização se arrasta desde 2012 e ao todo o MPE professor Nuremberg Nayara Moura está pedindo a devolução de cerca de 322 milhões aos cofres públicos além do pagamento de indenização de 100 milhões de reais por danos morais coletivos e entre os alvos estão Silval Barbosa os empresários do ramo de transporte Éder Augusto Pinheiro e Júlio César Salles Lima presidente do Cepromat além de 13 empresas de transporte intermunicipal e o sindicato e aí o Ministério Público Estadual cita um decreto que foi publicado em agosto de 2014 o texto prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2031 dezenas de contratos precários do transporte intermunicipal o que inviabilizava a licitação que era exigida em um termo de ajustamento de conduta assinado entre o executivo e o Ministério Público Estadual quer dizer a prorrogação aí ia até 2031 daqui a 11 anos não é isso? mas esse decreto é de 2014 quer dizer eles queriam a prorrogação aí por mais 17 anos talvez isso explique o que o Ministério Público Estadual está denunciando aí de uma roubalheira próxima aí dos 400 milhões de reais 400 não um pouco mais de 300 porque 100 milhões aí de multa por danos morais coletivos e a denúncia aqui diz o seguinte que os empresários que atuavam precariamente para se manter na exploração irregular dos serviços sob a coordenação do CEPROMAT que é o sindicato lá das empresas e mediante elevada quantia financeira subornaram o chefe do executivo estadual para que o referido ato normativo fosse editado diz o Ministério Público Estadual o referido ato normativo é a prorrogação da licitação lá de 2014 até 2031 e conforme as investigações foi o CEPROMAT quem formalizou o requerimento ao governador do estado que resultou na publicação do decreto como consequência o documento prorrogaria o termo final dos contratos para dezembro de 2031 bom essa denúncia aqui do Ministério Público Estadual que é gravíssima que é gravíssima coloca uma luz né coloca uma luz né para facilitar o entendimento do porquê que essa licitação do transporte coletivo intermunicipal se arrasta há tanto tempo e e essa atividade aqui deveria dar muito lucro para esses senhores né mas assim lucros exorbitantes porque eles estão sendo a denúncia aqui é para que eles devolvam mais de 300 milhões de reais aos cofres públicos uma parte desses 322 milhões aqui pela denúncia do Ministério Público Estadual foi transformada em propina aos agentes públicos uma parte não uma boa parte desses 322 milhões como cita na denúncia o Ministério Público Estadual então isso ajuda a entender é um pouco mais é mais fácil de entender porque é que essa licitação se arrastava durante longos e longos anos e outra coisa que merece ser registrada aqui nessa nessa licitação como é que é o termo que o presidente da GER utilizou ela não é definitiva ela é emergencial nessa licitação emergencial os custos os custos para o usuário do transporte coletivo intermunicipal em alguns casos diminuíram em até 60% mas ele falou que essa é a finalidade da licitação mas não aconteceu isso aqui em Cuiabá ele mesmo citou quando se faz uma licitação é para rever todos esses números inclusive baratear para a população mas ele disse que em alguns casos a redução foi de até 60% ele citou um caso lá de passagem de uma tarifa de transporte coletivo intermunicipal que era em torno de 150 reais caiu para 60 reais então por que é que antes custava tão caro não é isso? custava mais do que o dobro quase o triplo será que é por causa dessa propina que era passada aí aos agentes públicos lá no governo Silvão Barbosa? Lúcio o governo baixa um decreto que via de regra deveria beneficiar um conjunto da sociedade e no entanto não é isso o decreto vai ajudar eles recebiam propina para manter os empresários que estavam cobrando muito mais caro da população oferecendo um transporte coletivo indecente em prejuízo da população dos usuários de quem o poder público o governante deveria sair em defesa não ele sai em defesa do empresário pela denúncia do Ministério Público Estadual em defesa do empresário que é o camarada que banca a propina para eles infelizmente quem paga todo esse pato continua com o péssimo serviço quem paga a conta é o usuário é o usuário que termina pagando essa conta mas vamos ver o que é que acontece aqui com a denúncia do Ministério Público Estadual vamos ver aí se a turma vai devolver como está aqui exigindo o Ministério Público a devolução de 322 milhões de reais certo professor e Lúcio vamos então primeiro fim de semana de 2020 preparados vamos lá então vamos de temperança nesse fim de semana já terminamos aqui hoje já foi rápido hoje rápido né é que quando o programa é muito bom a gente está em boa companhia passa voando né professor eu digo isso com certeza vamos então Lúcio obrigado bom dia professor obrigada bom dia bom dia a você um ótimo fim de semana até segunda-feira tchau